Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo triste pra uns, feliz pra outros, e pra mim, gente, eu não sei o que que é ainda, vamos descobrir no final do vídeo. Tá chegando o quê? O início do ano. Início do ano, lembro o quê? Volta às aulas. Volta às aulas, lembro o quê? Material escolar, material escolar, lembro estudos, e eu preciso de uma mesa de estudos de volta. Então a gente vai ter que tá transformando a mesa, que é gamer, numa mesa de estudos, de volta. Porque ela era a mesa de estudos, eu transformei numa mesa gamer, e agora eu vou ter que transformar numa mesa de estudos de novo. Enfim, só confusão. Então vamos lá, gente, vou organizar tudo com vocês. Se vocês já gostaram desse vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso, bora começar o vídeo, gente. Tô ansiosa e nervosa. Gente, vamos lá, vou mostrar o estado que tá a minha mesinha, né, pra vocês. Vou colocar algumas decorações ali, olha, gente, com... A ver com estudos, entendeu? Vou colocar mais porta-retrato. Vou tirar alguns porta-retratos ali também, que não tem mais nada a ver. É... Aí tem isso aqui, ó. Que eu nunca usei, falo que eu sempre vou usar. Aí meus materiais de 2022, tá tudo aqui. As pastas, alguns cadernos, tem bloco de notas, ó, bloco de post-it, tem coletivo, tem... Aí tem meu estojo, ó, que tá com as coisas de estojo mesmo. Olha só. E meu... Ah, o meu teclado gamer, né, gente? Olha só como é que tá. Olha isso. Tudo aqui dentro. Aí tem estabil, o SIS, a brush pen, muita coisa. Aí eu vou começar a organizar as coisas aqui, pra ficar, tipo, com mais cara de estudos, tá bem? Então bora lá que a gente vai ter trabalho, gente. Vamos começar organizando os cadernos e as pastas, onde eles vão ficar. Gente, vamos lá. Eu coloquei aqui, não dá pra vocês verem muita bancada, porque se vocês verem a bancada, vocês não me veem. Mas, entretanto, todavia, eu acho que tá bem melhor assim, pelo menos parado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas coisas aqui, que são também aleatóriasinhas, menorezinhas. Vou colocando aqui pra cima da minha cama, só pra me ajudar mesmo. E as coisas grandes eu vou colocando depois. Vou pegar também uns porta-lápis, pra eu ir organizando, sabe? Por exemplo, o que eu quero, o que eu não quero. Esse caderninho, eu ia ver se ia dar aqui, sabe? Olha, tá vendo? Eu ia ver se ia dar aqui. Mas esse aqui não vai dar aqui. Olha, que problemão. Ou dá assim. Não dá aqui. Olha, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Ele não dá aqui, tá vendo? Porque eu ia colocar o caderno ali, ó. Aqui. Ele não dá aqui. Aí, o que eu faço? Tipo, eu empilho o caderno aqui assim, ó. Eu coloco o caderno aqui assim, do lado. O que vocês acham? Aí eu tenho que ir a algum lugar pras pastas também. Nossa, que difícil. Mas esse caderninho eu vou colocar aqui. Pra ficar aqui, assim, ó. Esse caderninho aqui é de estudos. Vou pegar mais potinhos pra eu organizar as coisinhas. Gente, seguinte. Eu peguei esses três potes iguais. Tiro até um da minha penteadeira. Pra eu conseguir organizar melhor. Eles são três bonitinhos iguais. Não acho que vai ficar bem bonitinho ali em cima na prateleira. Aí eu peguei esses aqui, olha. E também combina com este aqui que eu vou dar uma organizada que tá tudo bagunçado. Aí eu vou colocar as canetas aqui, tá? Então, bora lá arrumar, gente. Que tempo é dinheiro. Gente, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as minhas estabilas aqui, olha. Em um potinho desse, tá? Vou pegar aqui e vou colocar. Pra poder colocar. Não, não vou tirar as cordas. Deixa eu dois. Só tem que tomar cuidado porque é meio vazada. Aí eu tenho que ficar colocando pra dentro assim, ó. Pra não ficar, tipo, pro mesmo lado, tá vendo? Opa! Boa sorte pra mim. Pronto, coloquei. Ó, coloquei. Aí agora o que eu vou fazer? Vou, olha. Vou colocar ali em cima. Vamos ver onde é que eu vou colocar as estabilas. Gente, vou colocar agora o kit da CIS, olha. Da CIS Dual Brush, né? Da Brush. Se eu conseguir abrir, né, gente? Ops! Caiu tudo no chão. Opa! Pronto. Pronto. Coloquei. Eita. Deixa eu colocar a embalagem pra cá. Olha, gente. Aí ficou essa daqui. Eita. Calma. Aí ficou... Ah! Meu Deus! Gente, você pode ser muito engraçado porque as coisas caem. Mas olha, eu coloquei aqui, ó. Gente, então. Olha só. Peguei todas as canetas pretas que eu tinha. Aí que eu comprei, que eu não comprei, ó. Olha. O que eu vou usar no ano de 2022. Que são canetas nanquins. E também peguei brush pen preta, tipo, de ponta pequenininha. Por exemplo, essa daqui, olha. Olha. Como é a pontinha. E é bem pigmentadona. Tá vendo? Aí tem várias assim, ó. Olha. Também é brush. Esse aqui é bem pequenininho. Aqui. Bem pequenininho, tá vendo? Aí eu tô colocando essas aqui. Aí eu vou colocar em grupo. Pra não deslizar. Pronto. Olha como é que ficou, gente. O pote todo pretinho. Gente, olha só como tá a prateleira agora, ó. Só coisas de material escolar. Aqui tem binder clips. Aqui é caneta nanquim. Aqui é estabilo. Aqui tem brush pens. Ok? Aí eu tô terminando de arrumar as coisas aqui, ó. Caderninho. Vou colocar mais algumas coisinhas aqui. E, ó. Aqui eu também vou colocar mais coisas. Então vamos logo pra essa mesa aqui de baixo. Peguei esse potinho aqui, olha. Coloquei coisas de estojo. Coisas principais. Como caneta azul, caneta preta, algumas canetas coloridas. Coloquei corretivo, apontador, borracha, lapiseira e lápis. Tá? Aí eu vou deixar aqui, olha. Que é o lugar que fica mais fácil de utilizar. E se você for parar pra ver a minha mesa. Olha como é que ela é. Opa, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Então aqui que eu fico com o espaço mais fácil de utilizar. Ali fica os fios. Então eu vou deixar pra botar outras coisas ali. Então, bora continuar arrumando. Mas eu amei esse lugar. Achei que combinou bastante. Porque esse porta-lápis ele é todo furtacosinho, colorido, meio cromado. Combinou super com o teclado, sabe? E com essa parte aqui do meu PC. Ficou lindo. Gente, olha aqui tudo pra colocar, tipo, pra compor, sabe? As minhas canetas e pra compor, assim, o cenário em si. E eu acho que é muito lindo essa parte aqui, ó. E achei que ficou bem no tom mesmo, sabe? Esses rostos. Olha como é que é. Foca. É da Emote. Muito bonitinho. Aí vem com a base já. Você coloca direto na mesa. Não cai por nada, assim. E acho que decora. Além de ficar bonito. Aí tu não é duvido se você coloca mais aqui pra ponta. Mais ali pra cima. Ou mais ali pra cima. Pra cá, pro canto. Vamos tá descobrindo onde é que eu vou colocar. Olha, como meu caderninho tá pra lá, de anotações. Eu achei muito importante eu colocar os meus flags. Pra cá também. Porque eu uso ele pra fazer as anotações. Então eu vou colocar aqui, olha. Junto com o caderninho, meus flags. Só tirar, né? E a embalagem dele é assim, tá? Por isso que eu não vou tirar mesmo. Eu uso ele o ano inteiro com essa embalagem mesmo. Porque senão se tirar essa parte aqui também fica bem pequenininho. Então calma aí, que eu tenho que arrumar o jeito de ele ficar em pé também. Porque senão ele tá caindo pra frente. Calma. Pronto. Agora ficou. Aí ficou os dois assim, ó, gente. O que vocês acharam? Achei que ficou bem colorido e bem legal. Ó, chegou a hora dos post-its agora, ó. Ai, tô pegando spoiler de cima. Não quero que vocês vejam muito. Vou colocar aqui na mesinha também. Vou colocar esse pra fazer as anotações tão boas. Gosto de colocar no computador. Gosto de colocar ali, ó, no meu muralzinho. Que eu vou imprimir algumas fotos. Na verdade eu vou usar a minha Polaroid. E também vou imprimir algumas fotos. Eu sempre falo, mas eu nunca uso. Mas eu vou usar. Tem esse bloquinho e esse outro bloquinho. Vamos ver onde eu vou colocar. Ó, gente. Tô fazendo palhaçadinho aqui. Olha. Ó. Eu vou deixar um recado aí pro pessoal que é meu que nem eu. Vamos lá. Aos poucos. Ó. Pronto. Olha, gente. Amaram? Digam que sim. Vou colar lá. Confesso pra vocês que eu amei. Já terminei, gente, de fazer. Vou mostrar. Vou fazer o tourzinho pra vocês de como é que tá. Mas tá muito lindo. Tá uma oxidada desse colorido no meu quarto. Então eu vou aproveitar pra responder as dúvidas de muitos de vocês. E ai, pra você não ir parar com os vídeos de material escolar. Bom, gente. Pra quem me acompanha no YouTube desde 2017, 2018. Sabe que o meu foco era vídeo de papelaria. Eu só trazia vídeo de papelaria. Quando eu trazia algum outro era um vlog. Só que, sendo bem sincera pra vocês. O YouTube, não só o meu canal, tá passando por um momento muito complicado. Eu não sei o que o YouTube quer entregar. Eu não sei o que vocês querem assistir. Eu não sei, às vezes, o que vocês querem ou não querem ver. Então a gente fica meio confuso. Eu sei que nessa época agora de final e começo de ano. Vocês tão vendo coisas de material escolar. Eu também tô vendo coisas de material escolar. Então eu tô fazendo um estilo de vídeo que eu também tô consumindo bastante. Tá? Porque eu gosto de gravar. Sempre gostei muito de gravar material escolar. Mas hoje em dia não é mais o meu foco do meu canal. Eu quero trazer lifestyle pra vocês. E acho que vocês também gostam de estar próximos de mim. Do meu dia a dia. E de saberem das minhas verdades. Da realidade de um dia comigo. Das minhas amizades. Quem eu falo. Quem eu não falo. O que eu faço no dia. O que eu não faço. Eu gosto de sentir verdade com vocês. Eu gosto de ter essa liberdade de falar o que eu bem entendo pra vocês. Eu gosto de ser eu mesma aqui. Eu não quero perder isso nunca. Então por isso, quando eu não tava mais me sentindo confortável de fazer vídeo de material escolar. Eu falei, eu vou dar um tempo. Falei até que eu não ia fazer mais. Mas hoje em dia eu quero fazer. Eu gosto de fazer. Eu sei que vocês também querem ver. Então pra mim não faz sentido eu tipo assim. Falar, ah não. Só porque eu falei que eu não ia mais fazer. Eu vou contra a minha vontade agora. Que era fazer. E não vou fazer mais. Então não tenho necessidade de eu fazer isso. E agora. Eu estou fazendo de novo vídeo de material escolar. Eu espero que vocês gostem bastante. Então antes. Já vai deixando muito like. Antes de mostrar de como é que tá. Se inscrevendo aqui embaixo no canal. Ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso. Bora começar então. Bora começar não. É. Bora começar a mostrar então pra vocês. O que você achou amiga? Que tá bonito? Olha pra aí. Ficou lindo. Não ficou? Ficou. Ficou muito colorido gente. Tá lindo. Vamos mostrar em 3, 2, 1 e... Vamos lá. Primeira prateleira tá assim. Tá com as minhas placas. Achei que tinha tudo a ver. Não gosto muito de fazer desse unicórnio. E achei que tinha tudo a ver eu colocar ali. Porque tudo começou assim né. Baunilhas, unicórnio. Então vou deixar ele ali tipo de símbolo. Junto com as minhas placas. Aí aqui tem a minha camerazinha. Que é pra eu colocar na grade. Junto com o refil. Pra cá tem essa foto minha que eu quero muito trocar. Mas não é pra trocar por agora. Minha na quarentena. Eu amo muito essa foto também. E pra cá a gente começa a prateleira. Que essa aqui é minha prateleira favorita. Tem esse cactuzinho ó. Tudo meu quartinho tá ali dourado e colorido. Então tá tudo na paleta. Aí tem esse cactuzinho. Pra cá tem as brushes da CIS ó. Que são as CIS dual brush. Dual tip no caso também né. Aqui ela tem ponta pincel grossa. Olha. É uma ponta pincel grossa. Calma aí. Só pra focar melhor pra vocês. É uma ponta pincel grossa. Assim. E a outra ponta dela. Ela é assim. Tá vendo? Que é de canetinha. Ou seja. Dá pra vocês usarem ela. Tipo assim. De várias formas. Pra cá né. Depois daqui. Continuando. Tem as famosas. E queridíssimas estabilas. Eu tenho uma coleção gente. Eu sou apaixonada nessas canetas. Amo muito. Ela dura demais comigo. Então tá me acompanhando em todos os anos. Eu renovo algumas cores. Mas mesmo assim. Ela não sai de mim. Pra cá tem as canetas Nankin. Da Unipin. Que são as minhas favoritas. Eu tenho um monte. Ela também não desgarra de mim. Algumas acabam a tinta. Eu compro de novo. Reponho. Mas não desgrudo delas. Pra cá tem um abacaxizinho. Que é mais. É uma vela né. É uma vela. Aí ó. Aqui também tem esse binder clips. E aí. O que são binder clips? Eu vou mostrar agora pra vocês. Turum. Turum. Não vou conseguir abrir. Mas ó. São clipizinhos assim. Tá vendo gente? São vários clipizinhos assim. Aí tem esses clips. Eu coloquei o abacaxi em cima. Pra dar um charme. Aí ó. Ficou muito linda essa prateleira. Olha a visão assim. Opa. Olha. Muito lindo. Aí pra cá tem os caderninhos. Que já estavam aqui. Mas eu acho que tem tudo a ver com o meu quarto. Eles também são de estudos. Esse aqui eu uso pra resumo. Esse aqui eu usava pra tipo. Sei lá. Desabafos e afins. Coisas que eu fazia. E eu achei que ficou tudo a ver. Aí pra cá. Tem o meu caderninho de anotações. Junto com os meus marcadores de anotações. Eu adoro esses flags. Eles são bem coloridos. E eu acho que essas quatro cores em neon assim. Combinam super com a vibe do meu quarto. Com a vibe da minha mesinha de estudos. Aí pra cá tem o meu computador. Que eu vou usar pra estudar. Já uso. Hoje em dia eu vou continuar usando. Coloquei esses post-its. Olha. Deixei de aviso já pra vocês. Se inscreve. Deixa o like. Ó. Tudo aqui embaixo. Aí pra cá na mesinha. Onde tá com o meu teclado. Meu mouse e tudo mais. Tem isso. Que são o porta lápis com as canetas. Que eu uso no dia a dia. Tem essa caneta que ela é muito linda. Que ela também. Ela simboliza também. Um unicórniozinho. Que tem um unicórniozinho aqui na ponta. Ela é turquesa. É uma das minhas cores favoritas. Eu amo turquesa. Vocês sabem disso. E ela é bem linda. Aqui do alemão. Que agora tá toda manchada, né. Mas ela vai usar. Eu vou usar pra fazer prova agora ela. Aqui tem várias canetas pretas. Canetas coloridas. Corretivo. E pra cá eu falei pra vocês. Gente, onde é que eu coloco? Achei que o bloco de notas fica legal ali. Porque eu já tô tipo sentadinha aqui. Escrevendo. Vendo aula. Fazendo um monte de coisa. Eu vou... Ok que eu vou presencial. Mas tipo assim. Sempre tô assistindo vídeo aula. E tudo mais. Então quando eu quiser estudar aqui. Pega isso aqui. Veja o post-it. Pega o post-it. Anota quando tem prova. Anota do que é a prova. Do que é a matéria. Porque a tela do meu computador é a coisa que eu mais vejo assim. Então vou estar sempre olhando os recadinhos. Aí coloquei aqui os post-its por aqui. Aqui tem o meu PC. Não tinha muito o que colocar nele. Eu tenho pena de grudar as coisas aqui. Então acaba que eu nem grudei. Aqui tem a minha grade. Que eu vou usar pra fotos. Não uso pra avisos. Eu vou deixar mais como decoração mesmo. Ela também é em dourado. Aí tem esses aqui ó. Que são os binder clips. É esse aqui ó. Binder clips é esse aqui. Aí eu tenho as cores de zil preto. Só que eu preto é pra estudo. Pra trabalho. E esse daqui é mais pra decoração. Pra colocar as fotos e tudo mais. Aí também tem um recado aqui. Olha gente. Yasmin linda. Não sei quem escreveu. Suspeito. E pra cá eu deixei as minhas pastas ó. Que tem essa pasta rosa. A pasta sanfonada. A pasta preta. A pasta rosa. E também tem o meu caderno do dia a dia. Que é esse aqui que é o colorido. Olha. Meu Deus. Caiu o bilhete. Gente. Tá igual o Vasco. Só caindo. Aí eu coloquei as emotes pra cá. Porque eu achei que aqui ela ia ficar tombando. Porque o fio puxa e tudo mais. E eu achei que aqui também já tava muito cheio. Então eu coloquei as emotes pra cá. Achei que deu um charmezinho pra cá. Pra esse lado da mesa. E pra cá tem as coisinhas que eu preciso da minha mesinha em si. É. De PC. E não só de estudos. Então mistura as duas coisas que eu gosto muito gente. Que é o meu PC gamer. E estudo gente. Papelaria. Ficou a coisa mais linda. Ficou uma gracinha. Se vocês gostaram tanto desse vídeo como eu. Se vocês gostaram da arrumação. Deixa aqui nos comentários. Entendeu o que vocês acharam. Muito importante. Eu quero muito saber disso. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Vamos seguir lá no Instagram. Vai estar aparecendo o QR Code aqui na tela. E na descrição do vídeo também vou deixar lá. Pra vocês me seguirem. Eu posto coisas com vocês. Eu comento com vocês. Várias coisas em primeira mão. Então as vezes tem coisas que o pessoal do Instagram já sabe. O pessoal do YouTube não. É assim. Vice-versa. Então é importante me acompanhar nas duas redes sociais. Vai me seguir no Instagram. Aproveita que tá mais na descrição também. Vai no link. Que é o canal dos meus irmãos. O meu canal depois dos gêmeos. A gente vai tentar postar vídeo toda semana de novo. Eu sei que vocês gostam muito do canal deles. Então vão lá. E o pessoal que tá inscrito aqui. Mesmo assim. Ah, eu já tô com o sininho ativado. Mas não recebo notificação. Desativa e ativa de novo. Pra você começar a receber notificação. Fechou? Aí é isso. E outra coisa que eu queria falar com vocês. Gente. Pro pessoal que tá ansioso pra minha festa. Assim como eu. 16 reais. Tá chegando. E você que tá assistindo esse vídeo. Pode participar da minha festa. E pode ser um convidado dela. Vou deixar aqui nos cards o vídeo. Que eu explico como você que tá assistindo o vídeo. Pode ser convidado. Então vai lá gente. E vai lá. Presta atenção no vídeo. E muito boa sorte. Que eu tô vendo todos os dias. Os vídeos da Gagitex. Beleza? É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo gente. Tchau, tchau. Que se esquecesse. Bye, bye.